O dia 21 de abril comemoramos no Brasil o dia de Tiradentes, feriado nacional que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O herói nacional foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Antes de morrer, Joaquim José da Silva Xavier disse, Jurei morrer pela independência do Brasil, cumpro a minha palavra, tenho fé em Deus e peço a ele que separe o Brasil de Portugal. O melhor da programação online, você ouve aqui.